És irresistível, és incomparável Eu preciso tanto do amor do Pai És irresistível, és incomparável Eu preciso tanto do amor do Pai Não tem ciúmes, não tem inveja Não tem ganância O amor não folga com a injustiça Só pela cruz eu posso encontrar Tudo sofre, tudo crê Tudo espera, tudo suporta O amor não olha no espelho Não é egoísta O amor não olha no espelho És imprevisível És inresistível Eu preciso tanto do amor do Pai És imprevisível És inresistível Eu preciso tanto do amor do Pai Não tem ciúmes, não tem inveja Não tem ganância O amor não foca com a injustiça Só pela cruz eu posso encontrar Tudo sofre, tudo crê Tudo espera, tudo suporta O amor não olha no espelho Não é egoista Oh... 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 Legenda Adriana Zanotto